Projeto Info, dá uma olhada ao pessoal trabalhando, a assistência técnica é no local, certo? E especializada, tá? E especializada. Atendimento, nota 10, tudo que você precisar, tem na Projeto Info. Olha a garantia, a máquina volta na hora de imediato é visto. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que comprar na Projeto Info? Por que? 15 anos de mercado, mais de 1.200 itens a tonta entrega dentro da loja, estacionamento. Quer mais ou o que? A garantia. A assistência técnica que você já viu, os consultores técnicos que vocês estão vendo, para vender aquilo que você necessita. Não empurrar, né? Não, não empurrar ou vender aquilo que você não vai utilizar. E exemplo de preço que é mais importante. Exemplo de preço mais importante, 750 MHz. Muito bem. 1 micro completo, internet, multimídia, fax, monitor digital, sabe quantos? Quanto? 750 MHz, R$ 1.199. 1.100 e... 1.100 e quanto? 1.199 reais, é isso mesmo. Se eu quiser financiar em até 25 vezes, entrada lá para 60 dias, tem que vir para cá. Tem que vir correndo para cá, você quer 1 giga? 1 giga, 1 giga. 1 giga hertz, gente. Também com peto, multimídia, fax, monitor digital, tontinho, tá? Já vem preparado, inclusive, para speed. Quanto? Quer saber mesmo? Quero. Ah... Diga. 1 giga, R$ 1.499. Então é por isso que tem comprado o Projeto Info? Com garantia, procedência, qualidade. E estacionamento? Estacionamento no local. Domingo de Moraes. Um, dois, oito, meia, pertinho do Metovila, Mariana. E o telefone? 5575-1440. 5575? 1440. Projeto Info.